Estamos aqui no Taquaruçu, em Mirindoce, Santa Catarina, na casa do pequeno Miguel. O Miguel era uma criança normal até os 7 anos de idade. Ia para a escola, corria, brincava, se alimentava com seus amigos. Mas depois de descobrir uma doença degenerativa, tudo mudou. Andréia da Silva Pessoa é mãe de Miguel. A família mora no Taquaruçu, em Mirindoce, onde leva uma vida completamente diferente depois que a criança foi diagnosticada com a doença. A doença do Miguel a gente descobriu depois dos 4 anos. Ela começa com uma convulsão, as convulsões e vai perdendo a coordenação motora e a deglutição também. Então, ele tem que se alimentar por sonda, né? E a gente descobriu só através de um exame genético. Aos 4 anos, então, ele começou a ter essas convulsões e vocês procuraram um especialista, um médico? Isso. A gente procurou um neurologista primeiro em Florianópolis. Daí a gente não conseguiu um tratamento, só foi piorando, né? Daí a gente procurou outro recurso, né? Foi em Curitiba, daí. Um neurologista em Curitiba. No começo, eles deduziram que seria outra doença? É. Isso, ele foi diagnosticado com autismo primeiro, né? E as características dele eram de autismo, né? Mas, através do exame, a gente conseguiu confirmar que era a doença de Batem, daí. A doença de Batem é uma condição herdada geneticamente e causada pelo acúmulo de resíduos nas células que cria efeitos neurodegenerativos. Incluindo cegueira, mudanças de personalidade, convulsões, perda das habilidades motoras e da capacidade de andar, conversar e se comunicar. Hoje, o pequeno Miguel, que levava uma vida normal, precisa de ajuda para tudo. Para tudo, para se locomover, para, né? A gente cuida da alimentação dele 24 horas por dia, né? A gente tem que estar... Ele usa a fralda, então a gente tem que estar, né? A gente leva ele na fonoaudióloga, daí ele tem fisioterapeuta, fisioterapia tem que fazer, né? Para não sentir muita dor. É direto, o dia inteiro, né? A alimentação é só por sonda? É só pela sonda de alimentação, daí toma só o leite, né? Um leite próprio para ele. Tem todas as proteínas que ele precisa. Em função disso, Andréia não tem como trabalhar, pois precisa estar 24 horas por dia dedicada ao amor da sua vida, o seu filho. Hoje, ela, seu esposo, Miguel e o mais novo integrante da família moram na casa da avó de Miguel, por ter mais pessoas que possam ajudar nos cuidados do garoto. Hoje eu estou só em função do Miguel, né? Não tem como a gente trabalhar. Eu até estou morando aqui na casa da minha sogra, porque daí tem mais pessoas que me ajudam, né? A cuidar dele. E agora, recém ganhei o neném também. Então, a gente não pode estar erguendo muito peso e tal, como ele não caminha, né? Daí tem bastante pessoas que me ajudam aqui. Minha cunhada, minha sogra, meu sogro. Minha avó também está aqui, então, eles estão dando uma mãozinha nessa parte. Seu esposo tem uma oficina no centro do município de Mirindoce. O único salário que entra para a família. Mas, devido à necessidade, vai fechar o negócio, para também dedicar todo o tempo ao seu filho. A cirurgia que o menino vai fazer será pelo SUS e quem vai acompanhá-lo é o seu pai com o restinho das economias do seu trabalho. O Miguel adora cantar e fazer festa. Há um ano, o Miguel perdeu o avô, pessoa que era muito apegado. No coração da família, e principalmente do Miguel, deu um grande vazio. Ele era muito apegado, o avô. E daí não ficou assim, uma coisa assim, para ele, talvez, matar a saudade do avô, né? De volta. Não ficou. Ficou muito pouca coisa, assim. E ele se lembra bastante, ele pergunta. E só ele, lá em casa, ele já pergunta. O avô faleceu, né, avô? O avô morreu, né, avô? E daí ele não dorme mais lá em casa, ele não... E, de vez em quando, ele ainda pergunta pelo avô. E o avô era muito apegado a ele, muito, bastante. E a semana que ele faleceu, ele não viu mais o avô. Faz bastante falta. Ele pergunta bastante pelo avô dele. E aí, aqui, ele tem o outro, mas agora, como ele não enxerga, muitas vezes, ele só tem aparência, assim, né? Nem do avô, nem dele, né? Mas do avô, aqui, ainda ele tem. Tem a voz, tem... Tem que ele vai... O avô leva ele, de vez em quando, para fora, para o médico e tudo. O avô que vai junto, mas o outro, ele não viu mais, né? Mas o que a gente vai fazer? Foi, né? Uma coisa que foi bem de repente, assim, sabe? A gente tinha uma criança que era normal, né? Que andava, que caminhava, que enxergava, que ia na escola, que tinha uma vida normal. Daí, de uma hora para a outra, a gente descobriu essa doença degenerativa que tu sabe que não tem cura. Então, é assim, é bem complicado, né? A gente não se conforma, né? Mas a gente faz de tudo o possível, né? Para ele ter conforto, né? O máximo de conforto. Para ele não passar frio, para não passar fome, para não passar o calor. Então, né? A gente dá carinho, a gente, né? Então, a gente faz de tudo por ele, para ele ter o máximo de conforto. Os dois sem renda e os custos só aumentam. É, porque, querendo ou não, a gente tem farmácia, tudo, né? Que tem que comprar alguma coisa. A sonda dele, a gente gasta bastante para drapo. Essas, né? Essas coisas, assim. Então, depois, até na cirurgia, a gente provavelmente vai gastar mais alguma coisa, um remédio, às vezes, para dor, né? Então, tudo tem um custo, né? A gente tem a nossa casa lá embaixo, que a gente paga aluguel. Nossas coisinhas estão lá ainda, né? Então, a gente paga aluguel. E tudo tem um custo. Tem um custo combustível para levar ele para a fonoaudióloga, né? A gente tem que ter, né? Hoje, de ajuda, o que mais precisaria para o Miguel? Hoje, a gente precisaria de fralda. A gente gasta bastante com fralda. E o pessoal está ajudando bastante pelo PIX também. Meu marido fez um PIX. E daí, para a gente ter uma ajuda, assim, né? Quando ele fazer a cirurgia, né? Ajude o pequeno Miguel. Faça a sua parte. Ajude essa família a conseguir dar o melhor para ele. Com informações aqui de Mirindoce, Santa Catarina. Geandro, para Rede Web TV. E aí, paraandi felt p Là, né? É, por Aquí. Deixa eu ferir, né? Quando ele fica. Veio o peito, né? P witnessing